Pode ter esse daqui. Ei, Rodrigo, você é picolé? É. Vem pra cá. Olha, eu comprei pra tu. Depois a gente acerta, viu? Olha. E a menina aí, tu gosta? Gosto demais, viu? E essa moto aí, Júlio? Peguei agora, viu? Oito mil. Mas meu negócio não é moto não, viu? Meu negócio é carro, viu? Era pra tu ter falado comigo que eu desenrolar pra tu. Mas tu quer um carro, hein? Eu quero, viu? Vamos fazer o seguinte. Olha. Eu tô com esse bilhete aqui premiado. Não tô com paciência pra esperar, não. Se tu quiser, eu dou 500 contas aí na moto. E esse bilhete aqui. Isso aqui vai ser o sorteio de uma Pajero Dakar. Mas vai ser onde, Rodrigo? Isso aqui é lá na Popular RN, meu amigo. O sorteio é transmitido ao vivo. Tudo bem direitinho. Se você quiser, eu vou até com você pra você acompanhar lá esse sorteio. Pô, tá pego? Posso pegar a moto? É sua. A chave já tá aí lá. Valeu, viu? Vai acabar, besta. Trocar um carro, ter uma moto. Vamos lá pro tão esperado primeiro prêmio. E boa sorte pra todos. A chave já tá aí. Na indecisão Nunca se desesperar